E aí, Tom? Mais uma agenda com o que a gente vem hoje? Hoje também a gente tá vindo com bastante coisa, hein, gente? Tem teatro, tem estreias e tem lupa! Hoje tem lupa! A lupa são participações especiais, olhares especiais para algumas coisas, né? Só vem de vez em quando. É isso aí. Vamos curtir? Vamos lá? O que a gente tem pra hoje? Hoje nós temos um espetáculo do Antônio Fagundes, né, que tá em cartaz no Teatro Tuca. Ele tá em família, né? Tá Bruno Fagundes, tá Mara Carvalho, que é a mãe do Bruno, né? Baixa Terapia. É, e a produção deles... Eles têm feito isso, né? De... Vestido a... Colocado a mão na massa, literalmente, né? Exatamente. E assumindo produção, assumindo projetos, às vezes até sem captação. E eles vão lá e fazem e tem sido sucesso, né? A tribo já foi um exemplo de sucesso também, né? E aí, o que mais que a gente tem? Tem o Não Somos Amigas, no Sesc Consolação. De segundas e terças-feiras com a Lulu Pavarim e a Sabrina Greve. A Lulu Pavarim, que a gente deve trazer aí em breve, em entrevista. E estão também num espetáculo, numa montagem aí que tem... Estreou agora e tem sido super bem comentada. A gente ainda vai ver. E aí a gente vai comentar também, né? É isso aí. E agora? Vai ser o quê, Bia? Vamos de lupa? Vamos de lupa! Eu queria hoje fazer diferente. Eu queria que você comentasse sobre esse olhar que você teve, que você tem, para o espetáculo do Matheus Nastergani. Então, a gente assistiu ano passado, né? O processo do Concerto do Desejo, que ele escreveu sobre... Na verdade, são escritos que a mãe dele deixou, né? E que o ano passado, quando eu assisti lá no César Pompéia com você, já foi algo muito impactante. E eu fui na estreia VIP, que está em cartaz aí no Teatro Raul Cortez. E eu, nesse dia, no dia 31 de março, que foi a estreia VIP, eu percebi que, assim, o primeiro espetáculo que eu assisti na minha vida, um espetáculo profissional em teatro, foi com o Matheus Nastergalli, né? Foi aquele espetáculo que acho que ele ficou mesmo conhecido pelo grande público. Começou a ficar conhecido, né? Que foi o Livro de Jó, pelo Teatro da Vertigem, né? E que foi super bem falado, né? Ele estava muito bem. No dia que eu fui assistir, estava na plateia itinerante, que era uma plateia que seguia os atores dentro daquele espaço do Hospital Matarazzo. Quem estava junto com a gente era a Fernanda Montenegro. Isso era o quê? Década de 90, né? Isso, 1995, para ser mais exato. Eu fui com um colega meu, que eu dava aula, e era professor também. Eu falei, Tom, você tem que ver, vamos ver. É muito legal. E o que a gente ouvia falar é de um cara que falava aquele texto todo de Jó, mas totalmente nu, né? E eu achei de uma coragem. Eu falei, poxa, que coragem, que corajoso esse ator, né? Só que, quando eu fui assisti-lo agora de novo, nesse processo, que ele resgatou esses textos da mãe dele, foi que eu entendi que a exposição que ele teve maior foi agora, né? Dessas lembranças. Porque a mãe dele, ele perdeu ela com três meses de idade, né? No dia do batizado dele, né? Então, foi algo muito forte, né? Para ele e para a família. E abrir o baú de lembranças dele e da família, e expor isso, essas tristezas todas, e transformá-la em lindezas, como ele fala no texto, ele, eu acho que ele toca a plateia de uma forma diferente, né? De uma forma que você acaba se olhando e vendo as tristezas que você tem na sua vida. E é muito bonito o espetáculo. É poético, é um espelho, é curador, né? É de forma muito tocante mesmo. E, quando a gente viu no Sesc Pompeia, era um espetáculo numa sala muito pequenininha. Então, já era uma situação muito intimista. E isso se potencializava ali. Como que fica no Raul Cortez, gigantesco, lá, 500 lugares? Pois é, ele conseguiu transferir aquele mesmo, aquela mesma atmosfera que ele criou naquela sala experimental do Sesc Pompeia, ele transfere para essa sala do Raul Cortez, naquela sala enorme, e aquele palco enorme, mas aquela poesia toda é enorme, é do tamanho daquele teatro também. Então, a gente sai de lá no mínimo tocado. Então, acho que vale a pena assistir. Eles só estão até o dia 30 de abril. Curtíssima temporada. Curtíssima temporada. Até no dia dessa VIP, o Matheus falou que ele queria dar acesso a mais pessoas. Por isso que o projeto nasceu para ser feito em lugares pequenos. Mas, como muita gente começou a falar, nossa, mas eu não assisti, eu não fui assistir. Sesc tem dessas coisas. São curtíssimas temporadas. Curtíssimas. Exatamente. Se você não for, se aquela montagem não voltar, perdeu. Então, ele teve esse carinho de trazer de volta, e num teatro maior, para atingir mais pessoas. Então, quer dizer, tem que assistir. Vamos ver? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos lá.